Com a metamorfose, o Franz Kafka é escritor austro-húngaro-tchecoslovaco. O Franz Kafka é nascido em Praga, império austro-húngaro, atual república tcheca, em 3 de julho de 1883. Ele faleceu na Áustria, em 3 de junho de 1904. Ele faleceu 41 anos, ele sofreu de tuberculose. Ele esteve até em uma cidade de Serra para tratar da doença. Mas faleceu cedo em 1941. Escritor de língua alemã, autor de romances e contos considerados de mais influência do século XX. A maior parte de sua obra, como a metamorfose, o processo do castelo, está repleta de temas e arquétipos de alienação e brutalidade física e psicológica, conflito entre pais e filhas, personagens com missões aterrorizantes, labirintos burocráticos e transformações místicas. Movimento literário, modernismo, existencialismo e precursor do realismo mágico. Ele falava alemão e falava tcheco, falava as duas línguas, mas escrevia em alemão. A divisão antes falante de tcheco e alemão era visível, já que ambos os grupos estavam tentando fortalecer sua identidade nacional. Cáfrica formou-se em direito e depois de completar sua educação, conseguiu um emprego em uma companhia de seguros. Começou a escrever contos no seu tempo livre. Pro resto da sua vida, reclamou do pouco tempo que tinha para dedicar-se a que chegaria a chamar de seu chamado. Arrependeu-se de ter dito que dedicar tanto tempo ao seu ganha-pão. Apenas algumas das obras de Cáfrica foram publicadas durante sua vida. As coleções de contos, considerações de um médico rural e contos com uma metamorfose em revistas literárias. Como livro, não. Havia revistas literárias e ele escrevia um conto e em cada edição da revista ele publicava algumas páginas do conto. E ele preparava uma coleção, um artista da fome para impressão, mas só foi publicada postulamente. Os romances e processam com as histórias desaparecidas foram publicadas próximamente pelo seu amigo Max Brode, que ignorou o desejo de Cáfrica, que era de queimar os seus livros. Albert Camus, Gabriel Garcia Marques e Jean Paul Sartre estão entre os escritores influenciados pela obra de Kafka. O termo cafiqueano popularizou-se em português com mal complicado, labiríntico e surreal, como as situações encontradas em sua obra. José Luís Borges considerou o Cáfrica o melhor setor do século XX. No caso da metamorfose, era um inseto em que ele se transformou, estava transformado, seria uma barata ou não, afinal? Quando o Cáfrica pediu para o desenhista desenhar o inseto em que Gregor Sansa iria se transformar, desenhar o inseto, mas o inseto pediu para que ele fizesse um desenho que não pudesse ser facilmente identificado. Não seria fácil identificar o tipo de inseto. E disse que se referia a um inseto bem pequeno, um inseto desses pequenininhos, mas que não queria que desse para identificar com a figura. Então, a intenção dele é que o inseto não fosse identificado. Eu acho que eu vejo mais semelhanças entre Don Quixote e a metamorfose, porque Don Quixote também começa assim. Em algum lugar do passado, já há um longo tempo atrás, em algum lugar da Mancha, vivia em uma certa região da Mancha, um senhor que se chamava Queixada, Queixada, Queijada, não se sabia ao certo, e que teria uma idade talvez em torno de uns 50 anos. Então tudo é meio incerto e você tem um começo assim que deixa uma incerteza. E assim é o começo da metamorfose também. Parece que ele está se transformado em um monstruoso inseto, mas ele não especifica em que ele está se transformado. Nem explica como é que houve essa transformação. Isso ajuda no surrealismo da obra, porque o personagem fica indeterminado, fica mais surreal. Você não saber se realmente é uma barata ou não, pela descrição que ele faz do personagem com suas patas, dá a impressão que seja uma barata realmente ou algo parecido. Isso é bom também, no caso, isso confunde também os seus familiares, que quando os membros da sua família abrem a porta para ver o Gregor Sansa, vem uma criatura monstruosa. Ele sabe que é uma criatura monstruosa. E aí a história começa assim, ele acordou transformado em um inseto monstruoso. Então, isso deixa uma certa dúvida. A família o vê como alguma coisa de uma monstruosidade. Mas isso talvez até pudesse significar que, afinal, não tivesse acontecido transformação nenhuma. Apenas como ele estava começando a ficar muito inadaptado ao mundo, muito fora da realidade, muito alienado, né? A família o começasse a ver como um monstro. Isso é um monstro. Isso que está aí não é mais o Gregor Sansa que nós conhecemos, a nossa família. Isso é um monstro agora. Não podemos mais considerá-lo como aquela pessoa que fazia parte da família. Então, passa essa ideia de que trata-se de uma criatura monstruosa. Mas tem uma questão de como ele já não conseguia mais se levantar para sair para trabalhar. E ele que sustentava a família, né? O seu pai devia dinheiro ao... Ficou devendo dinheiro ao seu chefe. Tive que parar de trabalhar e ficou devendo dinheiro ao seu chefe. E o Gregor Sansa passou a trabalhar para esse chefe. E ele tinha uma dívida grande a pagar e ele era obrigado a trabalhar todo dia, fazer aquele serviço. Acordar mesmo na hora de manhã, pegar o trem, mesmo trem, viajar para uma cidade e fazer aquele trabalho que ele não gostava. Mas ele já não conseguia mais acompanhar aquilo. Então, para a família, a família ouvia como um monstro, uma criatura, né? Tem até um certo momento em que o seu pai é revoltado, abre a porta do quarto e vê a barata, baratã. E ele joga uma maçã e o inseto ali se vira para fugir e a barata acerta as suas costas e fica grudada nas costas dele, né? Faz como que meio uma depressão, assim, nas costas do Sansa. Como se fosse um buraquinho ficou ali encaixada a maçã e a maçã não saia mais. Continuou junto do corpo da barata todo o tempo. Então é isso, a barata também poderia ser alguma coisa simbólica. Talvez nem tivesse havido a transformação, talvez seja como uma família ouvisse e talvez como ele se sentisse também ou como não pertencendo mais àquele mundo. Mas estranhando assim mesmo o fato de ele não se encaixar mais naquele mundo e fazer as coisas que ele precisaria fazer no seu dia a dia, sua vida comum. Já não fazia mais parte. No seu livro, Guten Hunters, no seu livro Kafka Pro e Contra, é considerado um dos melhores livros sobre o Kafka, diz que ao fato de se tratar, o Kafka poderia ser um inseto bem pequeno, se devia a falta de um inseto pequeno poderia facilmente fugir e se esconder. Então ele já fazia uma previsão assim de que ele sofreria um ataque e seria atacado de alguma forma. E ele sendo pequeno, ele pode sair daquela linha de tiro e se esconder atrás de alguma mesa e ficar ali escondido para fugir do confronto imediato. A ideia de África era fugir do embate imediato e se esconder e planejar para o futuro uma estratégia de enfrentar a questão mais adiante. Seria uma ideia dessa fuga do personagem. Mas isso representa bem sempre essa questão que faz parte do outro carro, que algum mal se aproxima, alguma coisa vem se aproximando e vai atingi-lo no meio do caminho. A vida parece que isso é normal, que vai andando normalmente e parece que vai continuar sempre assim. Não é a intenção dele que mude, mas alguma coisa acontece, algum fator externo e que vem de contra ele para atingi-lo. E o fato dele ser assim pequeno permitiria uma fuga daquilo ali para poder escapar dessa questão. Talvez África estivesse olhando até para os dias de hoje. Ele talvez pense que vai ter um dia lá na frente que as pessoas vão estar com tantas responsabilidades que ele tinha. Muitas vezes ele tinha que sustentar a família, o pai não trabalhava mais, a mãe não trabalhava. A filha queria se formar em violino e queria sentir a obrigação de pagar o curso de violino da irmã dele. Então ele tinha várias obrigações, tinha mais uma dívida para pagar, a dívida que não terminava nunca. Ele tinha que acordar todo dia naquela hora, pegar todo dia aquele mesmo trem, não podia estar nunca atrasado. E toda essa obrigação fossem obrigações demais, fossem questões demais no seu cotidiano. E a pessoa, talvez o personagem não tivesse mais uma capacidade de lidar com tantas coisas, tantas responsabilidades. E chega um momento de ruptura e essa ruptura significa que ele já não pode acompanhar todas essas questões, tanta coisa sobre os seus ombros. Então ele não pode acompanhar e ele meio que entrou em colapso. Se é uma barata deitada na cama, ele está em colapso. Mas ele traçou uma reta de fuga, o que parece uma reta de fuga, não dentro daquele mundo mais que ele estava acostumado, mas o caminho de uma vida de barata, são os caminhos diferentes, só pela parede, desce, entra na lata de lixo, as coisas, as sensações são outras, os gostos são outras. Ele conseguiu escapar de todo mundo, de fugir tudo daquilo, por uma rota que ele conseguiu, descobriu uma rota diferente, onde ele escapou de uma vez. E para a família não foi tão ruim, porque a família percebeu que ele já não podia responder a mais nada, que o que ele tinha se tornado, não havia nenhuma possibilidade de ele responder com aquilo. Como ele não poderia mais seguir tudo aquilo que se esperava dele, ele acabou sendo esquecido e riscado. Ele foi pescado totalmente do mapa. Um dia sua irmã abre a porta do quarto, viu a barata lá e depois fecha a porta e fala, Gregor Sansa não existe mais, não temos mais que pensar nele, ele está fora, ele não existe mais. E um dia, quando entra no quarto, percebe que a barata está morta. E aí acaba todo o tormento da família, toda aquela preocupação que tinha, a questão estava encerrada e a irmã dele no final fica bastante contente, veste uma roupa bonita e saia dançando, aquela forma estranha que o livro termina, né, que quando eu li a primeira vez eu fiquei muito espantado com esse final, assim, né. Mas aí depois com o tempo foi aceitando que a família se livrava de um peso também. Assim como ele se livrava de um peso, a família também, e a questão ficou resolvida dessa forma. E aí